Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. E confira agora os destaques desta edição. São José dos Campos deve ganhar um centro para a formação do paradesporto. Esse é o objetivo de um projeto aprovado pelos vereadores. Câmara homenageia o atual diretor da Escola do Senai de São José, Maurício Ogawa, com título de cidadão joseense. Grupo de deficientes reclama sobre a interrupção no serviço de transporte adaptado. Vereadores se comprometeram a apurar a situação. Campanha Maio Amarelo reforça a consciência sobre educação e segurança no trânsito. A ação recebe o apoio da Câmara. Confira os principais assuntos discutidos pelos vereadores e os projetos aprovados nos resumos das sessões de terça e quinta. E tem novidade na TV Câmara? Este mês, nossa emissora vai ganhar novos programas. Você é o nosso convidado para acompanhar a programação. Seja muito bem-vindo. O Semana Legislativa está no ar. E agora a gente confere os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados na 26ª sessão do ano, dois são referentes à Previdência Municipal. Um deles é o projeto de lei complementar apresentado pela Prefeitura, que altera regras como idade mínima para a aposentadoria dos servidores concursados, tempo de contribuição, cálculo do benefício e da pensão por morte, além de estabelecer regras de transição. Com a nova regra, que valerá a partir de 1º de junho, a idade mínima para a aposentadoria será 65 anos de idade, se homem, e 62, no caso das mulheres, observando o tempo de contribuição. Para os professores, são cinco anos a menos. A proposta foi aprovada com nove votos contrários e uma emenda da Comissão de Justiça e Redação que elimina um trecho em duplicidade. O outro projeto aprovado autoriza o município a efetuar parcelamento e reparcelamento de débitos com o Instituto de Previdência do Servidor Municipal em até 240 prestações mensais. O projeto, que se baseia na Emenda Constitucional 113 de 2021, também recebeu nove votos contrários. Os vereadores aprovaram ainda, por unanimidade, o projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza a criação de um programa de prevenção a diabetes nas creches e pré-escolas municipais. De acordo com o texto, um questionário poderá ser encaminhado aos pais ou responsáveis no início do ano letivo com perguntas relacionadas aos sintomas da doença. Ainda foram aprovadas propostas para denominação de rua com sessão de honrarias e título de utilidade pública. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Depois de alguns apontamentos da Justiça, São José dos Campos já publicou um novo edital para o transporte público da cidade. Para entender melhor as mudanças, conversamos com o secretário de mobilidade que nos apresentou como deve funcionar o novo modelo com ônibus elétricos. A Câmara também deve fiscalizar o andamento da licitação. Após atender recomendações da Justiça, São José dos Campos republicou o edital do transporte público. Lançado em março, o novo modelo vai contar com ônibus 100% elétricos, que vão substituir os veículos da frota atual. Pela nova proposta, a Urbam ficará responsável pela contratação de locação dos veículos, além da manutenção e gestão financeira. Entre as adequações do edital, está a apresentação de documentos que podem facilitar a participação de empresas estrangeiras no certame. A gente fez, por exemplo, uma exigência de tradução juramentada de documentos em língua estrangeira. E a Justiça entendeu que esse não é o momento de exigir essa tradução juramentada, que depende de consulados e é uma tramitação burocrática mais extensa. Então a Justiça entendeu que pode ser uma tradução simples e caso ele venha assinar o contrato, aí sim a tradução juramentada dos documentos. Uma outra coisa que aconteceu foi o próprio pregão eletrônico. A gente dava no edital toda a condição de participação de uma empresa internacional, mas o sistema eletrônico do Banco do Brasil não aceita cadastro de empresas que não têm CNPJ no Brasil. Então isso estava restringindo a participação de empresas internacionais. Quando a gente muda para a modalidade de pregão presencial, eu consigo abraçar todas as empresas interessadas em participar. Outra alteração para o novo edital é o tempo de contrato que será firmado com a nova empresa, passando de 8 para 16 anos. De acordo com o secretário, esta medida pode diminuir o custo da operação do novo transporte público. A gente fez um contrato que era uma previsão de 10 anos, que era o nosso modelo inicial, mas com 8 anos, tecnicamente hoje é necessário fazer uma substituição ou recondicionamento das baterias. Então isso gera mais um ciclo de 8 anos. E aí quando a gente percebeu isso, ou a gente reduzia para 8 anos ou a gente ampliava para 16. E a gente optou por ampliar até para a gente ter um tempo maior de amortização do investimento e tornar o processo mais econômico para o poder público. Com as alterações no edital, o processo para a implantação do novo modelo de transporte público em São José dos Campos deve atrasar um pouco. Os envelopes com as propostas das empresas serão abertos no dia 11 de maio em um pregão presencial. Com isso, os 350 novos ônibus só devem começar a circular pela cidade no início do ano que vem. Se a gente usar o período máximo previsto, a gente tem o sistema entrando em funcionamento em abril, mais ou menos, do ano que vem. Isso usando o cronograma máximo. Lógico que tudo isso são prazos administrativos. Se a gente tiver algum tipo de intervenção da justiça, a gente acaba perdendo um pouco o controle disso. Mas a princípio, no máximo, em abril do ano que vem, a gente já tem o novo sistema de transporte em operação com uma frota 100% elétrica na cidade. Para os vereadores que fazem parte da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes da Câmara, o novo sistema com frota totalmente elétrica vai trazer uma melhoria no atendimento aos passageiros. Bom, nós vamos ter agora, a partir dessa licitação, uma qualidade nos serviços por conta até dessa questão de ecologia mesmo. Tendo um ônibus com menos barulho, com mais qualidade, oferecer um serviço melhor à população. E isso vai dar um ganho, não só na mobilidade urbana, mas também na qualidade de vida e atendimento das pessoas que utilizam o transporte público. A população também vai ganhar em termos de conforto, porque serão ônibus novos, com ar-condicionado. Isso tudo traz para a população aquela sensação de bem-estar, de você estar andando num veículo novo, num veículo elétrico, com ar-condicionado. Isso com certeza vai refletir de forma muito positiva na população da nossa cidade. Mas para que isso seja garantido, os parlamentares acreditam que a Câmara deve acompanhar de perto todo o processo, desde a contratação da empresa até a implantação do sistema. A nossa intenção é olhar o edital e ver calibrado cada etapa para que não haja nenhuma distorção. Se houver alguma coisa, que seja muito bem justificado junto à população e aqui também à Câmara Municipal. A Câmara está de portas abertas para acolher observações que possam ser feitas no sentido de que a gente tenha realmente um bom processo em andamento e a gente possa, o quanto antes, ter isso concluído. A previsão da Secretaria de Mobilidade Urbana é que, com a nova frota de ônibus, que será equipada com comodidades como ar-condicionado e carregadores USB, também aumente o conforto dos usuários de transporte público na cidade. A gente tem mantido toda a qualidade do ponto de vista operacional que a gente tem hoje com o incremento, ou seja, com a melhoria, utilizando a frota elétrica, que traz mais conforto tanto para o passageiro quanto para o motorista que opera esse tipo de veículo. Além de todo o benefício ambiental e econômico que isso pode gerar para a cidade no futuro. E agora a gente fala de saúde, de um assunto muito sério, que é a vacinação infantil. Um dado publicado pelo Instituto Butantan revelou que o Brasil tem registrado a volta de doenças já erradicadas, como sarampo, por exemplo. E o reflexo disso é a queda na procura pelas vacinas. Médicos e também a Câmara reforçam sobre a importância da vacinação. A Giane e a Vivian são mães e apesar da correria diária divididas entre maternidade e trabalho, elas arranjaram um tempinho para vacinar os filhos. Eu acompanho, faço periodicamente, hoje ele fez seis meses e aí a gente tem que dar a tríplice, mas eu acompanho, faço questão de acompanhar, manter a carteirinha dele em dia. Muito importante trazer as crianças, os pais manterem essa consciência de que é importante manter as crianças vacinadas com as vacinas atualizadas. Mas, infelizmente, o cuidado das duas não é uma realidade de todas as famílias. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde mostraram que os brasileiros têm deixado de vacinar os filhos, um risco e tanto. Para se ter uma ideia, a procura pela vacina da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula, vem caindo e muito nos últimos anos. Em 2017, nosso país atingiu uma cobertura de 86,2% de crianças imunizadas. Quatro anos depois, essa taxa caiu para 71,4%. Aqui em São José não foi diferente. Segundo a Secretaria de Saúde, nos últimos três anos, nosso município tem registrado baixos índices de crianças vacinadas, tanto para a tríplice viral quanto para a pentavalente, que garante a proteção contra uma série de doenças. Enquanto em 2019 a taxa alcançada pelo município foi de 88,12% do público-alvo para a pentavalente, em 2021, esse número caiu para 76,56%. A tríplice viral foi a que teve menor procura, alcançando quase 100% do público-alvo em 2019, mas não chegando a 60% em 2021. A gente tem percebido uma baixa de cobertura vacinal. Isso vai de encontro, o que a gente encontra no Brasil e nos municípios do estado de São Paulo também. Teve uma baixa cobertura. A nossa meta é sempre vacinar algumas vacinas 95% dessa cobertura. No caso, numa campanha, por exemplo, agora a gente está tendo campanha de influência, eu tenho que ter uma cobertura de 90% de pessoas vacinadas. Assim eu consigo o quê? Combater e interromper a cadeia de transmissão dessas doenças preveníveis por vacina. A queda na cobertura vacinal preocupa, principalmente em relação às crianças, que são mais vulneráveis a diversos tipos de doenças. Algumas delas altamente contagiosas e que estavam até então erradicadas no Brasil. Como é o caso do sarampo. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença pela Organização Pan-Americana de Saúde. O título foi perdido em 2019. Vale lembrar que as vacinas protegem que o indivíduo desenvolva a forma mais grave da doença. E, além disso, inibe que o vírus seja propagado. Quando a gente fala de vacina, especificamente, de forma muito ampla, a gente não está procurando proteger o indivíduo. A gente está protegendo a sociedade. Por quê? Porque pode ser que eu possa ter o vírus ou a bactéria em mim, porém, não necessariamente eu vou adevecer. Mas eu posso ser um portador assintomático. Então, eu vou ficar espalhando para o resto. Então, quando a gente fala sobre atenuar sintomas, é justamente isso. Para o vereador José Cláudio, que é médico, a queda no número de crianças imunizadas é uma realidade alarmante, já que coloca em risco a saúde do público infantil. Em casos graves, doenças que poderiam ser preveníveis com a vacina podem afetar até mesmo o desenvolvimento das crianças ou ter consequências ainda mais graves. É muito ruim. A queda da vacinação nas crianças é prejudicial porque uma coisa que nós temos que ter noção é que o vírus ainda está, principalmente o vírus Covid, ainda está circulando. Então, é uma preocupação grande, tanto a vacinação contra o Covid, quanto a vacinação da gripe, essa H3N3 que nos assustou muito aí no mês de janeiro, dezembro e janeiro. Então, temos que apoiar a vacinação, fazer um apoio aí à prefeitura, ao serviço público, para que se estimule a vacinação na nossa cidade, no estado, no Brasil, porque a vacina é a melhor maneira de se prevenir essas doenças. Ainda segundo o vereador, o poder público tem o dever de fazer campanhas a fim de conscientizar a sociedade sobre a importância da vacinação na luta contra as doenças. A gente fazer campanhas pelas nossas redes sociais, conversar com os nossos eleitores, levar essa mensagem para a população, estimular a Secretaria de Saúde a fazer também campanhas pela rede social, pela televisão, pela nossa TV Câmara, para levar essa mensagem de estimular a vacinação. Ainda mantendo foco na informação como ferramenta de prevenção, fica o alerta, cuidado com as fake news. A vacina é um meio seguro e não causa riscos à saúde das crianças nem dos adultos. Em caso de dúvidas, procure os meios oficiais, como sites do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria e o próprio pediatra de seu filho. Sempre procurar a informação no lugar certo. Se eu quero saber sobre a vacina, eu não vou procurar nas redes sociais. Eu vou procurar ou nos sites do Ministério da Saúde, ou no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, aí está muito bem orientado. Dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria para o Estado de São Paulo, existe a Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo. Nesse, por exemplo, tem um link específico de orientações só para os pais, só para a família. E mudando o tema para inclusão e esporte, São José dos Campos deve ganhar um centro de formação do paradesporto, voltado para atender atletas deficientes e apoiar o desenvolvimento de modalidades esportivas na cidade. A matéria é de autoria do vereador Marcão, da Academia. Cego total desde os 18 anos, após enfrentar problemas com glaucoma e a catarata congênita, o Rafael encontrou no esporte uma oportunidade. Hoje, aos 39 anos, ele é atleta do Instituto Atlon e compete tanto no golbol quanto no atletismo, com várias conquistas no currículo. Resultados que superam as dificuldades durante os treinos. A gente treina em uma pista que não é o que a gente vai competir mesmo, que é uma pista de carvão e chega na competição, é uma pista totalmente diferente, que é um tartan, que é a borracha. E a gente sente muita diferença, porque o treino poderia ser muito mais qualificativo do que você treinando em uma pista de tartan. E o Rafael é apenas um dos exemplos bem-sucedidos do paradesporto na cidade. Isso porque São José dos Campos conta com mais de 130 paratletas em nove modalidades diferentes. Números que podem aumentar com a aprovação de um projeto de lei que autoriza a construção de um centro de formação voltado ao paradesporto no município. Para o vereador Marcão da Academia, autor da proposta, a intenção é oferecer a estrutura necessária para a preparação dos atletas. O centro de formação do paradesporto vai ser um local que vai ter toda a sua acessibilidade, toda a logística, todos os profissionais técnicos capacitados para lidar com a pessoa com deficiência. É um local que ele vai abranger a várias modalidades esportivas, que vai ser o centro de referência de todos os atletas PCD que querem ou praticar ou vão competir, já está em estágio de competição, que possam representar a nossa cidade a nível de Estado, Brasil e afora. De acordo com a secretária de Esportes e Qualidade de Vida de São José, Kátia Riera Machado, o novo centro de treinamentos do paradesporto será construído no complexo do João do Pulo, no bairro Jardim Satélite, onde algumas modalidades já realizam os treinamentos. Um projeto foi desenhado e apresentado à secretaria que agora está na busca de recursos para a construção da obra. Nós já tivemos uma primeira conversa no Ministério da Cidadania onde a intenção é buscar os recursos através do Ministério. Acredito eu, para meio de 2023, talvez um pouco mais para frente, já com essa possibilidade de iniciar as obras no João do Pulo. O projeto do centro prevê um novo tipo de piso para a pista de atletismo, adequação nas piscinas, um espaço para a preparação física dos atletas e um local dedicado para os esportes indoors, como o golbol e o vôlei sentado. Para a secretária de esportes, além de atender os para-atletas de alto rendimento, o novo centro de treinamento também vai acolher melhor as pessoas com deficiência na cidade. Muitas vezes a gente fala pensando só na competição. Na verdade, a competição acaba sendo um caminho, uma opção para quem quer. O importante é trazer o público, o PCD, para a prática da atividade física. O vereador Marcão, da academia, tem pensamento semelhante. Ele acredita que a construção do centro de formação e treinamento para atletas do para-desporto pode trazer a conscientização sobre melhorias e adequações de acessibilidade para pessoas com deficiência. Você consegue também mostrar e conscientizar, não só as pessoas, ao poder público, que a gente pode, em todos os locais, ter acessibilidade e ajudar porque a pessoa com deficiência está ali, ela necessita daquele espaço, necessita daquela também acessibilidade. Com o novo centro de treinamento e formação do para-desporto, a expectativa é que São José ganhe novos atletas e, consequentemente, medalhas e títulos. Com certeza vai revelar muito atletas na cidade, né? Porque os atletas estão aí, né? É a criança que está na escola agora, no infantil, no ensino fundamental, e não conhece, né, que tem um esporte para ele, né? É um esporte adaptado para deficiente. E tendo um centro de treinamento para os deficientes, ele vai ter um lugar para ele fazer um esporte, tanto de qualidade de vida, como também de alto rendimento. E no próximo bloco vamos te mostrar como foi a sessão da terça-feira e ainda, vereadores se reúnem com deficientes que pediram a manutenção do serviço de transporte adaptado na cidade, Também vamos te mostrar os destaques da sessão solene que homenageou o diretor da Escola do Senai de São José, Maurício Ogawa, com o título de cidadão joseense. A gente volta já! Estamos de volta com Semana Legislativa e vamos ver como foi a sessão da terça-feira que contou com a apreciação de documentos e também o debate de assuntos de interesse público A 25ª sessão do ano foi marcada pela votação de diversos documentos. Eram requerimentos, indicações e moções que solicitavam serviços como manutenção pública para a cidade, troca de lâmpada, limpeza pública, tapa-buraco, poda de árvores, além de ronda policial em alguns bairros. Durante o pinga-fogo, o vereador Lino Bispo comentou sobre o Dia do Trabalho em São José e valorizou o esforço e a dedicação de todos os trabalhadores da cidade. Ele também mostrou vídeos de manifestações em comemoração à data no país. Também comentando sobre o Dia do Trabalhador, a vereadora Amélia Naomi aproveitou o tema para apontar a importância da luta pela democracia. A vereadora também criticou a atual taxa de desemprego no Brasil, assim como a alta na inflação. A vereadora Juliana Fraga apresentou um vídeo de pessoas com deficiência que pediam melhores condições e direito ao transporte adaptado na cidade. De acordo com o material, o serviço teria sido cortado para alguns deficientes. O vereador doutor José Cláudio também abordou o tema e cobrou medidas da Prefeitura para que se restabeleça a oferta de transporte adaptado para os deficientes. Já no tema da fiscalização, o vereador Rafael Pascucci comentou sobre o atendimento da população que tem cobrado ações dos parlamentares. Também defendeu a posição dele nas discussões dos projetos de lei que passam pela análise dos vereadores. Os trabalhos em plenário contaram ainda com a presença de um grupo de pessoas com deficiência que reivindicou o apoio dos vereadores na garantia de acesso ao transporte adaptado em São José. Os parlamentares se reuniram com o grupo e se comprometeram a fiscalizar a situação, assim como levar o assunto ao poder público. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E como vimos na reportagem, os vereadores receberam uma comissão de pessoas com deficiência que reivindicou apoio na manutenção do serviço de transporte adaptado na cidade. Segundo o grupo, alguns deficientes teriam deixado de contar com o apoio dos veículos adaptados, situação que tem gerado uma série de dificuldades. O acesso e direito ao transporte adaptado foram pautas de uma reunião realizada na Câmara que contou com a presença dos vereadores. Representantes da Associação das Pessoas com Deficiência e Familiares pediram apoio dos parlamentares em função do possível corte no serviço. De acordo com o grupo, alguns atendimentos foram suspensos, o que impacta em diversas dificuldades. Os representantes chegaram a entregar um documento aos vereadores apresentando as queixas. Eles afirmam que houve queda no serviço de transporte adaptado desde o início da pandemia. O grupo diz que chegou a realizar questionamentos ao poder público. O serviço de transporte adaptado já vem sofrendo defasagem desde 2016 e nós sempre estamos tendo problemas com o transporte, tendo problemas com o transporte. Recentemente houve episódios, aproximadamente, praticamente no mês de março e abril, onde que cortaram e fracionaram o transporte adaptado e a prefeitura, alegando a questão orçamentária, falou que tem que fracionar. Em momento nenhum ela fala em corte, mas sim em fracionamento, mas o fracionamento delas deixa praticamente pessoas uma semana sem atendimento. A vereadora Dulce Rita foi uma das parlamentares que estiveram na reunião. Ela defendeu a importância do transporte adaptado para as pessoas com deficiência e cobrou a retomada do serviço. Durante a pandemia teve uma retração das procuras, mas depois voltou tudo ao normal e a condução, que é feita através do Uber ou carros adaptados, não voltaram. Então continuam ilhados, com problemas muito graves de não estar fazendo agendamento para trabalhar, estão perdendo consultas, não estão fazendo, não estão tendo lazer, não estão tendo nada, entendeu? Então, pelo menos, as coisas essenciais, que é o trabalho, saúde, deveriam ter sido preservadas. Para a vereadora Juliana Fraga, as reivindicações apresentadas na reunião vão ser apuradas e os parlamentares devem questionar o poder público sobre o funcionamento do serviço. A Câmara, além de ser porta-voz, é aquela que vai cobrar mesmo, fiscalizar o serviço e cobrar do Executivo que tenha um serviço de melhor qualidade. Então é imprescindível eles virem, eles tiveram aqui com crianças, adolescentes, jovens, adultos, fizeram uma mobilização até menor do que fizeram em 2018, mas veio bastante gente, né? E para cobrar, para falar primeiro para os vereadores, para mostrar para os vereadores o que está acontecendo, trouxeram documentos, trouxeram os prints da negativa que eles tiveram e agora os vereadores, com papel de fiscalizador e de porta-voz, vai até o Executivo e as secretarias para cobrar. O presidente da Associação das Pessoas com Deficiência destacou a urgência do pedido. Isso aí nos trouxe uma urgência para retornar esse serviço na íntegra para que essas pessoas não pudessem ficar desamparados. Eles precisam ir trabalhar, eles precisam ir para os seus compromissos, precisam ir para a escola, precisam de saúde. Ao final do encontro, os vereadores se comprometeram a criar uma comissão para intermediar o diálogo entre o grupo e a prefeitura. Os parlamentares ainda vão acompanhar a situação do transporte adaptado para fiscalizar e apurar o andamento do serviço. E a Defesa Civil de São José realizou um simulado para o treinamento de situação de emergência aqui em São José. Os testes vão servir para a construção de um plano de contingência com ações preventivas e propostas para aprimorar a condução do resgate das vítimas. E olha, o simulado foi levado tão a sério que dava para acreditar que a ocorrência era até de verdade. O cenário é de devastação. O desespero toma conta de quem viu de perto o desabamento de uma casa após o deslizamento de terra. São três as vítimas que aguardam o resgate nessa tragédia. Essas cenas poderiam ser reais, mas na verdade fazem parte de um simulado realizado pela Defesa Civil como um teste para a aplicação do plano de contingência, criado para atender ocorrências de deslizamento de terra e inundações. Hoje nós vamos colocar em prática todo o plano de contingência que foi montado e essa avaliação da ação de todos os órgãos envolvidos. E depois, aí sim, fazer as análises posteriores, se for necessário algumas intervenções. Mas, a princípio, buscando sempre a preservação das vidas. O plano de contingência é resultado de um trabalho elaborado pelas forças de proteção da cidade. No simulado, realizado na Zona Norte de São José, além da Defesa Civil, participaram a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Sabesp, EDP e agentes de diversas secretarias municipais. Um helicóptero UAG, a da PM, também foi utilizado durante a ação. Esse estudo que foi feito para a elaboração do plano de contingência é inédito em São José dos Campos. Ele foi criado agora, então nós hoje estamos testando ele. Levou cerca de dois anos para fazer todo o estudo, levantamento, análise dessas áreas e também o engajamento de todos os órgãos que são necessários fazer parte dele. Setores que são afetados, principalmente nos atendimentos de emergência, no plano real, em todo o município, em qualquer tipo de ocorrência. O Roberto foi um dos voluntários que participaram como vítimas no soterramento simulado. O aposentado conta que participa desse tipo de ação há 11 anos. Para ele, essas práticas são importantes para aprimorar o atendimento e conscientizar as pessoas sobre o trabalho de resgate. A gente mostra para a pessoa ter uma realidade que acontece, porque está acontecendo muito, né? E a tendência daqui para frente, do jeito que está a temperatura por aí, vocês estão vendo muitas enchentes por aí, muito fogo. Então, infelizmente, a gente tem que enfrentar a realidade. É isso que a gente vai fazer no simulado, para a população ter uma noção, mais ou menos, do que são os acontecimentos. Atualmente, São José dos Campos tem 35 áreas com riscos de deslizamentos e outras 20 com riscos de inundação. O objetivo do plano de contingência é agilizar o atendimento às vítimas em situações como estas, recorrentes em períodos de chuvas, como o verão. Esse simulado aqui é um simulado de escorregamento, ou seja, para um período chuvoso. Ou seja, nós já estamos saindo desse período. Então, provavelmente, a ocorrência desse tipo não é nesse momento que a gente vai estar atendendo. Mas, o plano de contingência passa a se tornar eficaz e efetivo a partir dessa finalização desse plano. O teste foi avaliado por membros da Defesa Civil do Estado, de São José e do Corpo de Bombeiros. Para o capitão Diogo Diniz, a simulação serve como base de estudos para os órgãos responsáveis discutirem os pontos positivos e negativos da ação. A gente já tem condição de, se tiver uma ocorrência real amanhã, as equipes já sabem o que tem que fazer, né? Mas essa reunião é importante para a gente pegar possibilidades de melhoras que a gente verificou no exercício, para, numa ocorrência real, ser 100% da atuação de todas as equipes envolvidas. Ações que são importantes para a preservação de vidas, não importando qual a situação de risco em que as vítimas estejam. O que é mais importante é a montagem de um posto de comando para que todas as ações necessárias sejam feitas, tomada de decisões e convocação de recursos. Quanto mais rápido for o atendimento, de uma maneira segura, né? Mais integradas as equipes, maior a gente tem a chance de salvar as vidas, preservar as vidas, né? E de preservar também o meio ambiente e o patrimônio daquele local envolvido ali na ocorrência. E durante a sessão solene, a Câmara homenageou com o título de cidadão joseense o atual diretor da Escola do Senai de São José, Maruício Gaua. A honraria foi proposta pelo vereador Juvenil Silvério como forma de reconhecer a trajetória de vida e trabalho do Executivo. Com muita emoção e música, parentes, amigos e autoridades acompanharam a sessão solene que homenageou com o título de cidadão joseense o diretor da Escola Senai Santos Dumont de São José dos Campos, Maurício Ogaua. A proposta da homenagem, de autoria do vereador Juvenil Silvério, foi reconhecer o trabalho de Maurício, que há mais de duas décadas atua em iniciativas pautadas na educação, inovação e gestão empresarial. Como reforçou o vereador Juvenil, o homenageado é um exemplo na área e tem deixado um legado na história do Senai. Estar lá no Senai, poder entrar no laboratório, poder conhecer a oficina, sentir o carinho com que os profissionais, os amigos, os alunos todos falavam quando você passava, eu pensei, poxa, acertei na honraria. O cara é bom, o cara é querido, o cara se dedica realmente à instituição que ele representa. A cerimônia também contou com a presença do secretário de apoio social ao cidadão, Antero Alves Baraldo, da diretora titular do Ciesp de São José, Alexandra Calisto Gioso, do membro da diretoria executiva da ASECRE, Bruno Frossardi, além de outras autoridades. Maurício Ogawa é engenheiro industrial mecânico, especializado em engenharia de qualidade e gestão financeira de empresas. Com 26 anos de experiência em cargos de liderança, durante a carreira foi diretor na faculdade Senai no Rio, além de atuar gerenciando diversos projetos e departamentos de inovação, tecnologia e processos. Hoje ele é diretor da Escola do Senai de São José. Ressaltando um pouco dessa trajetória, os amigos e parentes que usaram a tribuna destacaram o profissionalismo do homenageado. Eu que ensinei para ele as primeiras letras, os primeiros números, as primeiras operações. Foi sempre um aluno dedicado, amoroso. Não é agora que eu estou falando. Eu sempre falei e ele sabe disso. E ele sempre quis fazer uma página na frente. Ele não se contentava com aquilo que estava ali. Ele queria um pouco mais. Uma das filhas do homenageado fez um discurso emocionado. Temos muito orgulho de ver você e sua evolução. E saber que estamos presentes nisso nos deixa muito mais felizes e encantadas com você. Agora podemos dizer que você é um cidadão joseense. E por incrível que pareça, muitos nem sabiam que você não era daqui. Desde pequena, meu pai sempre falou que bom mesmo era morar em São José. Mas melhor que isso é morar em São José e ter ele aqui com a gente. Parabéns, pai. A gente te ama muito. O título de cidadão joseense foi entregue a Maurício Ogawa em mãos pelo vereador Juvenil Silvério. Após receber a homenagem, Maurício discursou para os presentes e reforçou o amor que sente pela profissão de educador, além da gratidão pelo acolhimento que recebeu em São José dos Campos. Tenho certeza que vocês possuem, cada um de vocês, um pedacinho dessa honraria de me tornar, de fato, um joseense, um cidadão dessa maravilhosa, modesta e humilde cidade, viu, Danilo? Que belíssima, se mostra desenvolvida, se mostra smart, atualizada, acolhedora, incrível, que produz com certa facilidade automóveis e aviões, e de vez em quando um satélite e um foguete. Queria agradecer, né? Preciso agradecer por conseguir o emprego dos sonhos. E me manter no Senai, estar do lado da minha família, dos meus amigos queridos e de pessoas incríveis como vocês. E no próximo bloco a gente volta com novidades. Você vai conhecer a nova programação da TV Câmara, vem muita coisa boa por aí. Também vamos aproveitar para reforçar a mensagem da campanha Maio Amarelo, pautada no Trânsito Seguro. É daqui a pouco. E voltamos com o Semana Legislativa. A campanha Maio Amarelo surgiu com o objetivo de alertar a população sobre os cuidados no trânsito. A cada edição, Poder Público e entidades sociais se reúnem para propor diversas ações educativas. Este ano, o tema da campanha foi Juntos Salvamos Vidas. A abertura oficial contou com aula online especial direcionada a 6 mil alunos da cidade. Dezenas de pessoas estiveram presentes no Centro de Formação do Educador para o lançamento oficial da campanha Maio Amarelo 2022. Participaram do evento o prefeito Anderson Farias Ferreira, o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Roberto Guimarães Júnior, o secretário adjunto de Mobilidade, Ronaldo Gonçalves, secretário de Educação e Cidadania, Jones Almeida Santos, além dos vereadores Robertinho da Padaria e Zé Luiz. Para o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, a campanha serve como reforço das ações já realizadas pelo município, com foco na educação no trânsito. São José, inclusive, recebeu o Laço Amarelo do Observatório Nacional de Segurança Pública, uma certificação que reconhece cidades com boas ações pautadas na segurança viária. O Maio Amarelo é o mês que a gente destaca e para para repensar alternativas que a gente tem para garantir essa melhoria na qualidade de vida e na segurança do trânsito, mas São José dos Campos trabalha com esses projetos ao longo do ano inteiro. Tanto que São José acabou de ser certificada também como Município Laço Amarelo, justamente por estar cumprindo com o compromisso de estender ao longo do ano todos esses conceitos que são lançados no Maio Amarelo. Este ano, a campanha teve como tema a frase Juntos salvamos vidas. A ideia é ampliar as divulgações de atividades educativas e de conscientização para um trânsito mais seguro, com menos vítimas. Segundo dados do DataSus, no ano passado, o Brasil perdeu mais de 32.700 vidas em decorrência de acidentes no trânsito. Para trabalhar o assunto com a comunidade, o evento contou com uma palestra virtual do ex-piloto Luciano Murti e do diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, que alertou para a necessidade do respeito e responsabilidade no trânsito. Vindo aqui para o evento hoje, se nós não usamos o celular, nós demos seta em todas as manobras, nós não ultrapassamos os limites de velocidade, a gente salvou vidas. Quantas vidas eu salvei do trajeto da minha casa até aqui onde eu estou hoje? Depende de cada atitude. Se nós todos, a partir de agora, começarmos a cumprir o que está escrito nos protocolos de segurança no trânsito, tudo isso se resolve. Apoiando a campanha, o presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, destacou o trabalho contínuo de educação no trânsito realizado pela cidade, desde a base, nas escolas. De criança até o adulto, inclusive com brites, com incentivos, inclusive de teatros em bar, que eu já presenciei, já vi inclusive, de levar essa conscientização do que é de fato você utilizar um transporte de qualidade e como dirigir com responsabilidade. Então, por isso que é importante hoje, nesse dia, de comemorar o mês do maio amarelo. Ainda segundo o parlamentar, é papel da Câmara dar suporte à campanha por meio de ações educativas. A Câmara sempre deixou à disposição também, através da nossa estrutura, sempre parceria com a Secretaria da Educação, com a Secretaria da Mobilidade Urbana, para poder, então, estar levando, mostrando para a cidade no todo, essas campanhas educativas. Também presente no evento, o vereador Zé Luiz reforçou que ações como esta podem servir de base para a discussão de políticas públicas na área. Quando a gente entra num mês de conscientização sobre o trânsito, sobre falar o quanto é bom as pessoas manterem as regras no trânsito, nós já estamos fazendo políticas públicas. A prevenção de acidentes no trânsito é importante para a cidade. Eu creio que a partir daí a gente vai tirando novas iniciativas e a partir daí também nós vamos construindo novas ideias e aí surgem as políticas públicas. A campanha Maio Amarelo surgiu em 2014, tendo como principal objetivo chamar a atenção para a segurança no trânsito, a fim de diminuir dados tão trágicos. E a automedicação é um hábito comum dos brasileiros, né? Um hábito nada saudável. Para reforçar os riscos do uso indiscriminado de remédios, foram criados aqui em São José um dia e uma semana, voltados para alertar a população sobre os cuidados que devemos ter antes de tomar o medicamento. Andando pelas ruas da cidade, não é difícil encontrar alguém que já tenha se automedicado em algum momento da vida. A gente usa mais para dor de cabeça, normalmente. dor de cabeça, dor no corpo, esfriado, sinusite. Na verdade, é assim, para gripe, para dor de cabeça, coisa mais usual mesmo, né? Remédio para dor de cabeça, às vezes dor no estômago, alguma azia, alguma coisa assim, sempre toma alguma coisa por conta. Essas pessoas pertencem a uma grande parcela da população que faz uso de medicamentos por conta própria. Segundo um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia, 77% das pessoas que moram no Brasil possuem o hábito da automedicação. A pesquisa aponta ainda que 25% da população toma algum remédio por conta própria pelo menos uma vez ao mês. Para este médico, o hábito já é parte da cultura dos brasileiros, pelo fácil acesso aos medicamentos no passado. Atualmente tem havido um controle melhor disso. Você só pode comprar antibiótico com receita. Existe uma série de remédios controlados que só podem ser vendidos com fiscalização. Mas isso não era assim antigamente. Mas existe muito também essa indicação do vizinho, do parente, de alguém próximo, a medicação por cópia, que a gente chama. Alguém que eu conheço teve um problema semelhante e tomou tal remédio. Então essa indicação cruzada é uma forma de automedicação também. Ainda segundo os especialistas, o grande risco da automedicação é a ilusão que o paciente tem de que está mais perto da cura da doença. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 50% dos brasileiros que se automedicam fazem uso inadequado dos remédios, o que pode ser um risco para a vida do paciente. O pior exemplo possível é a progressão da doença. Porque o uso crônico de medicamento é para, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, estabilizar ou controlar essa doença. Às vezes o organismo meio que acostuma, meio que desenvolve uma tolerância àquele remédio e você para de ter a resposta adequada. Se essa pessoa não vai com frequência ao médico, não faz as reavaliações e não faz esse ajuste, a gente pode considerar isso uma automedicação, uma desmedicação. A automedicação é tema de duas leis aprovadas pelos vereadores. Uma delas criou o Dia Municipal da Conscientização e Prevenção da Automedicação, data lembrada todo o dia 5 de maio. Seguindo a mesma linha, outra lei aprovada instituiu a Semana do Uso Racional de Medicamentos, a ser realizada entre os dias 5 e 11 de maio. Para evitar os riscos da automedicação, o vereador doutor Elton, presidente da Comissão de Saúde, ressaltou a importância da consulta com especialistas para que os remédios sejam comprados por meio de uma receita médica elaborada com a dosagem correta para cada pessoa. O olhar de um especialista fazendo a melhor escolha por você é extremamente importante. Então, cabe agora àqueles que têm dúvidas sobre as suas necessidades de saúde buscar um atendimento mais especializado e não passar pela automedicação. O parlamentar destacou também o papel da Câmara no trabalho de conscientização sobre o uso indiscriminado de remédios. E a gente tem que usar de todas as formas de levar a informação. Primeiramente, eu diria que através de conversas, de ações realizadas por cada um dos vereadores, mas também por ações da casa como um todo. Informar a população e dar a ela ferramentas, instrumentos para entender melhor a sua saúde, não é só papel da Secretaria de Saúde, mas de todos nós. Um trabalho árduo, mas que pode, no futuro, aumentar o número de pessoas que conhecem os riscos que a automedicação pode trazer. Automedicação não pode, de jeito nenhum. É um risco muito grande para a saúde da pessoa. Vá ao médico, vê realmente o que pode tomar, o que não pode, o que não vai te fazer mal, o que não vai trazer nenhum transtorno, porque é a melhor forma de a gente se prevenir. É um risco, né, cara? A gente se automedicar sem uma orientação de um profissional, de um especialista, entendeu? Muitas vezes a gente até recorre a esse recurso, vamos dizer assim, mas não que seja o ideal, né? Porque é um risco que você está correndo, né? Já a TV Câmara está de cara nova, Ao longo do mês de maio, nós vamos exibir uma série de novos programas que vão mostrar para você um pouco mais do trabalho dos vereadores, debater temas como saúde, emprego, além de entretenimento e esporte. Ficou curioso? Então a gente te mostra agora o que vem por aí. Tem novidade chegando na TV Câmara? Este mês, nossa emissora vai ganhar novos programas. São produções pautadas no bem-estar, saúde, emprego, esporte e também no trabalho dos vereadores. Uma das estreias é o programa Estação Mercado. Nossos apresentadores vão ouvir especialistas de diversos ramos e comentar sobre a rotina, carreira e desafios das mais diferentes profissões. Um bate-papo descontraído, mas com muita informação e conteúdo. Embarque nessa estação rumo ao seu sucesso profissional. Você confere um novo episódio todas as segundas, às 4 horas da tarde, com reprises na quarta-feira, no mesmo horário. Mudando o foco na qualidade de vida, o programa De Bem Com Você traz diversos assuntos da saúde e bem-estar comentados por quem viveu e superou o problema e também médicos que vão nos ajudar com dicas e bons exemplos. O De Bem Com Você tem estreia às terças-feiras, sempre às 3 da tarde, com reprises na quinta, também às 3 da tarde. Outro novo programa, o Comissão Analisa, vai apresentar ao público uma análise aprofundada sobre assuntos importantes para a nossa cidade que impactam a economia, educação, mobilidade, meio ambiente e todos os outros setores da sociedade. Especialistas e pesquisadores vão nos ajudar a entender melhor cada um dos temas, sempre com a opinião das comissões permanentes da Câmara. Um novo programa estreia às 3 e meia da tarde, toda segunda, com reprises na quarta, neste mesmo horário. Trazendo para mais perto da população o trabalho dos vereadores, dois novos programas vão discutir o papel dos parlamentares, na fiscalização dos serviços públicos e na proposição de projetos de lei para a cidade. É o Câmara Fiscaliza e o Tramitando. O programa Tramitando vai apresentar detalhes das principais propostas em tramitação na Câmara, detalhes que serão explicados pelos próprios vereadores. A novidade vai ao ar todas as terças, às 3 e meia da tarde, com reprise na quinta, também às 3 e meia da tarde. Já o Câmara Fiscaliza vai divulgar as principais ações dos parlamentares, pautadas na cobrança de melhorias e atendimento das demandas da população. O público pode conferir o programa sempre às segundas, às 2 e meia da tarde. A reprise é na quarta, no mesmo horário. Também vai ter esporte na programação da TV Câmara, é o Hora do Esporte. Vieira Júnior vai comandar a atração, que vai debater com especialistas e profissionais da área as principais informações e notícias do esporte da nossa cidade. Vereadores também vão ser convidados para o bate-papo. O programa Hora do Esporte vai ao ar todas as terças e quintas, sempre às 2 e meia da tarde. E quem gosta de boas histórias vai se emocionar com o programa Histórias do Meu Bairro. A cada programa viajamos para um bairro diferente, para conhecer boas lembranças e causos dos moradores e também revelar o passado e pontos marcantes de cada um dos bairros de São José dos Campos. O Histórias do Meu Bairro vai ao ar todas as segundas, às 5 e meia da tarde, com reprises neste mesmo horário, às quartas. Todas as produções serão pautadas no interesse público e pensadas para trazer informação, cidadania, serviço e transparência. A TV Câmara você acompanha nos canais 7 da NET e 9 da Vivo e também pelo YouTube ou no portal da Câmara de São José. Assista e compartilhe! E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem! E o Semana Legislativa E o Semana Legislativa E o Semana Legislativa E o Semana Legislativa